Eu vou fazer isso Por mais que essa vida me tente Eu vou continuar em frente Várias vezes nessa vida fui alona Mas as vezes que perdi tosseram minha força tona Várias vezes fui um saco de pancada dos problemas Eu me levantei guerreiro enfrentando meus dilemas Várias vezes me senti no meu limite Caminhar sozinho foi minha realidade Eu não sou do tipo que se rende ou que desiste Na verdade eu sou sinônimo de força de vontade Eu não me rendo, não desisto, eu vou A cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer E nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou A força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou Pra trás agora eu quero, mas vou além Eu não me rendo, não desisto, eu vou A cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer E nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou A força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou Pra trás agora eu quero, mas vou além Tudo aquilo que eu vivi me tornou bem mais forte E me levou a resistir Eu demorei um tempo e finalmente eu entendi Não tinha mais escolhas, eu tive que persistir Foi quando eu decidi, não ia mais fugir Problemas e dilemas seguidos, eu tava ali As dores e os carros são passos pra progredir Se o sonho é ligeiro, levante pra perseguir Às vezes tão cansado, fico no limite Quando a noite cai é foda ficar acordado Muitas vezes eu me sinto como dinamite Pronto para uma explosão, tô sobrecarregado Mas eu sigo confiante porque não me rendo Levantar do chão virou minha maior rotina Falo de recomeçar porque disso entendo Pensa naquilo que quero que me reanima Eu me sinto bem no dia de fazer valer Dia de la puta Cada passo dado me faz ver o quanto avanço Identificando cada misa de fajuta Quanto mais esforço mais conquistas eu alcanço Hoje não deu certo, amanhã faço por onde Subindo degraus vejo meu sucesso à frente Quero muito mais, a minha garra já responde Não vou desistir por mais que essa vida me tente Todo dia recomeço nessa luta Você sabe que tem foco quando nada te distrai O cansaço não convence porque aquele que vence Quando quer alguma coisa sempre vai Resultando a persistência sempre atrai Você sabe a sua força quando cai Por isso que não me rendo Todo santo dia aprendo a persistência inabalável Sobre sai Eu não me rendo, não desisto, eu vou A cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer E nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou A força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou Pra trás agora eu quero, mas vou além Eu não me rendo, não desisto, eu vou A cada dia minha fé me mantém Aquele que corre atrás quando quer E nada que tem nesse mundo detém A vida já testemunhou quem eu sou A força que demonstra é mais que a de cem Cada limite no passado ficou Pra trás agora eu quero, mas vou além A vida já testemunhou quem eu sou A vida já testemunhou quem eu sou